A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 1, 2, 3 Oh my god, oh my god, oh my god Porter 5 secondes Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, Eduardo! Vamos lá, Eduardo! Vamos lá! Vamos lá, Eduardo! 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 Vamos lá, Eduardo!